É maravilhoso, que é quando as duas estão, quando nós estamos com cenas com as duas. Aqui tem que haver uma dupla, não é? Não, tem, claro, e tive a ajuda de uma atriz, que é a Diva, também, que fez de mim a dupla. Olha que o nome é maravilhoso. Tem um nome maravilhoso. Nós no início, quando ela, ai, vem a Diva e nós... Olha, convencida. Tipo, é o quê? Mas o quê? É nome artístico, Diva? Não, mas é mesmo o nome dela. E ela foi uma ajuda importantíssima. Porque ela dava umas contra-cenas, ela não tinha necessidade, mas ela estudava o texto para me dar uma boa consciência. Generosidade. Generosidade, sabes? Aí vem a Diva. Vem a Diva? Ai, que gira! Alô, Sofia, eu quero que tu saibas a importância que tu e este projeto tiveram para mim. Foi um desafio muito grande e saber que estava ali contigo a trabalhar e a partilhar duas personagens, tive a sorte de serem duas personagens que tinham sido atribuídas a ti e poder trabalhá-las, desenvolvê-las, ver o teu talento, ver a tua dedicação, a maneira com que tu defendes tão bem as tuas personagens e o teu foco e o teu talento, porque eu sempre admirei o teu trabalho e tu sabes disso. E ter a oportunidade de passar por tudo e mais alguma coisa enquanto atriz, coisas que eu nunca tinha gravado ou feito, porque estas gêmeas passam por tudo e as pessoas vão durar a ver e, na verdade, eu nunca me lembrei que não apareço. Eu estou muito grata por ter testado nisto contigo, por ter estado lá e estou ansiosa por ver a edição das duas gêmeas a contracionarem juntas, porque sei que estou lá e que sei que eu estejo. Tenho ali uma dossiê muito bem guardada para recordar sempre este projeto com muito carinho e obrigada por tudo, espero que estejas bem e espero um dia, ou em breve, voltar a trabalhar contigo e a contracionar contigo. Não, grande beijinho. Gratidão e não aparece. Aparece não aparecendo. Mas eu acho que isso é que faz os grandes profissionais, sabes? Isto para qualquer outra pessoa seria um trabalho menor. E não, não é de todo. O que ela fez foi muito difícil e eu acho que é de uma generosidade enorme para quem está a começar ainda para mais. Ao mesmo tempo, aquilo também eu acredito que tem, ela já me o disse, que foi um retorno muito bom para ela a nível de construção e de trabalho e de aprendizagem. E depois tínhamos muito bom ambiente. Ela foi muito importante neste trabalho mesmo. Aliás, como o elenco todo, nós fomos uns sortudos. Tínhamos uma equipa que nos dávamos todos muito bem.